O plano do Senhor é o que prevaleceu a paz e todos os outros, a igreja sobe o céu Jesus é o agradeço e Deus é o Senhor, a paz é a cor do pote, nada pode agarrar Por isso eu me libero de vir a chorar, a igreja não descança o tempo todo o Israel O plano é toda a paz que a igreja vem, que é branco a divins, pra salvar a igreja vem A igreja vem, que é branco a divins, pra salvar a igreja vem, que é branco a divins, pra salvar a igreja vem O plano é o que vem aí, a igreja está se preparando, pra cantar loucura, junto aos anjos O plano é o que vem aí? É o saldo em polvilão, na canela do Coréão, junto aos anjos, junto aos anjos, junto aos anjos, junto aos anjos, qual é 복us? O que é a igreja vem?